Música Mais uma, dois, mais e 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 Você vai perceber que o seu amigo aqui do lado soltou um burro, um burro horrível. Um, dois, três, dois, dois. Legal, né? Como que tá o crédito? Legal, né? Estranho. Estranho. Agora, na hora que eu estralar o dedo... Coloca a mãozinha pra frente. Isso. Na hora que eu estralar o dedo, o seu pé vai descolar. Só que a sua mão fica dura, ó. Seu braço fica duro, ó. E o braço. Agora vocês dois. Imagina! Uma bebida que vocês gostam. Uma bebida que vocês gostam. Uma bebida que vocês gostam. Agora. Fecha a língua aí. João, eu já peguei ela, aí. E aí? Qual que você tem, senhor? Mais dez. Mais dez. Mais dez. Mais dez. Louco, né? Olha que da hora. Essa é nova aqui no meu canal. Vocês vão perceber agora. Tudo o que eu faço, vocês que sentem, tudo o que eu faço, tudo o que eu sinto, vocês sentem, tudo o que eu faço espelha em vocês, a mesma coisa, ó. Agora, um peteleco no rosto, ó. Segura. Você não consegue segurar, você faz tudo o que eu faço, ó. Você não faz mais gente, né? Sim. Ó que da hora. Agora, ó, ó que da hora, ó, um croque, ó um croque. Ai! Ai! Sentiu? Agora a sugestão, faça. Você vê que o poder é o seu subconsciente, ó. Você sente, ó. Você sente a mão? O perfume que você gosta, tá aqui. O perfume que você gosta, tá aqui, tapa no relógio, ó. E aí? Pensa o outro que você gosta, outro perfume. Perfumado. Pensa o outro que você gosta, outro perfume. Cada vez que eu estirar no dedo, aumenta, ó. Começa a vir gosto na boca de bolo de chocolate. Bolo de cenoura com chocolate, ó. Começa a aumentar a fome agora. A fome dos dois aumenta. É isso aí, galera. Eu sou o Yosef. Até a próxima. Durma!